Tudo é faltado né, tudo é faltado. Aqui é a parte de dentro da casa que entra na garagem. E essa escada, eu vou subir na escada lá e vou mostrar como é que vai fazer esse dragão. Essa escada aqui é uma escada que pouca residência tem. Porque são uma escada muito difícil de fazer. E ela fica em balanço. E entre o dragão e o outro, ela fica com abertura de acordo com o dono da casa, fica de 8 a 10 centímetros. É vazada. Então, a escada é muito boa. E tem que fazer um reforço muito grande com os estribos, o ferro. E para concretar, tem que concretar ela por uma vez. Esse aqui é o primeiro dragão aqui, que vai fazer as caixarinhas. E na segunda-feira eu vou fazer o reforço de estribos. E o resto da ferragem. Na outra próxima firmação, na outra própria firmação, E aí vai receber que essa escada já está pronta para a gente subir com ela. Ok? Hoje é só. O meu nome é Siverino. Tem uma empresa. Vai estar lá o nome da empresa. No canal lá. E demais vocês procuram o profissional. O telefone para contato é 996 009355. Ok? Repetindo. 996 009355. días? É um dano. Que fecheeeeee. O desafio aqui mesmo, Obrigado.